E aí galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe a minha mãe aqui, a mais bonita de todas. Claro, não, tem só uma. Eu trouxe a minha mãe aqui pra gente poder fazer algumas perguntas pra ela, pra saber como é que tá a dieta dela, o que ela tá achando, se tá passando fome ou não. E aí mamãe, como é que está a dieta? Oi gente, eu tô gostando da dieta, não muito. Vamos por parte, tá? Vamos primeiro, fala o que a senhora, se a senhora tá gostando, se a senhora não tá, o que você achou da ideia de querer o celular. Não, assim, do celular foi bom, porque, né, esse meu celular tá uma benção, foi uma coisa que você usou de malandragem, porque você sabe que eu tô, é sim. Eu não sou malandra com a senhora. É, não, ô, gente, eu tô uma vergonha, assim, eu preciso do celular, mas é o de menos. Ah, é? Não. É não, porque eu tô no sacrifício terrível, gente, mas assim. Vamos falar da dieta, eu tô gostando. Da dieta, assim, da primeira vez eu passei muita fome. Da outra dieta que ela passou, eu passei muita fome, porque foi muito radical. Eu não vou explicar o radicalismo. Mas agora não, tá tranquilo. Assim, eu que gosto muito de arroz, eu só como arroz à noite, 100 gramas. Porém, tem dia que eu não como. Eu como só a carne, a salada, as outras coisas que eu posso comer. Né? Mas o arroz, tem dia que eu não sinto um pingo de falta do carboidrato, no caso, né? Que é, assim, o que eu mais gosto, de verdade. Mas, eu, assim, tem dia que eu tô estressada, tem dia que eu quero comer doce, quando eu tô de TPM, eu quero comer, e eu não gosto de doce, mas assim, meu organismo sente necessidade do doce, e aí eu evito. Isso é normal de praticamente todo o dia, né? Pois é, mas eu evito, tu sabe que eu evito, bastante. E aí, eu tô indo tranquila, só que tem dia que eu não consigo almoçar, porque o café da manhã, o que que acontece? Eu só tomo café com leite, de manhã. E aí, quando dá mais ou menos de 10, 10 e meio, eu sinto uma fominha. Aí, às vezes, eu como alguma coisa, muito difícil. Aí, o dia que eu como, eu não consigo almoçar. Mas eu não como nada fora do normal, assim, do que eu não possa comer. Aliás, eu não posso comer nada de manhã, mas nada que vá me atrapalhar. E é porque, assim, a dieta da minha mãe, igual ela fala, tem dias que janta, tem dias que não janta, o lanche dela é um café com leite, quando ela come alguma coisa no lanche... É porque eu substituo, ah, o dia da mais, a hora de mais fome. Aí, o que que acontece? Minha mãe, ela não sente fome de manhã. O negócio dela é tomar o café com leite dela e ela passa o dia... De boa. De boa. Só que chega a noite, ela quer descontar toda a fome dela. Só toma um café com leite de manhã. Fica beliscando biscoito durante a tarde inteira. O organismo não aguenta, né? Uma hora ele vai querer comida de verdade. Uma hora ele vai querer arroz, vai querer feijão, vai querer carne. E é onde ela desconta, é onde acaba gerando peso. Gerando muito peso porque ela desconta tudo à noite. Não é que à noite seja o problema comer. A questão é a quantidade que ela come à noite. Pelo fato de não comer durante o dia, então à noite ela desconta. E eu como besteira também, não só de ficar comendo besteira, né? A partir de quatro horas em diante, pra minha mãe é carboidrato na veia, base de seringa. E acabou o mundo. Pra ela ela só quer arroz e pão. Só. Só. Só come arroz e pão. Pô, menino. No talo, assim. É daquelas de ir na vasilha e pegar arroz cru e pôr na boca e martigar. Por quê? Passa o dia todo sem energia, sem comer comida de verdade. À noite, quando o organismo sente falta, desconta tudo, cai na esparrela. Aí, o que que eu fiz? Pra ela se adaptar, quando ela falou que da outra vez que ela fez dieta, ela passou fome. Foi porque eu tentei ajustar pra ela as refeições durante o dia. Falei, mãe, no lanche, a senhora vai comer isso, vai comer aquilo. No almoço, a senhora vai comer isso, vai comer aquilo. Então, eu fracionei todas as refeições pra ela comer durante o dia, pra não chegar à noite e ela desembestar no arroz e no pão. Só que aí ela não conseguiu. E o que que acontece? Ela não comeu, negligenciou todas as refeições durante o dia, não lanchava, não almoçava, não lanchava à tarde e descontava tudo na janta e falava que tava bom, que era o que ela queria e ponto e acabou. Então, ela disse que tava sentindo, passando fome, sentindo estressada por causa disso. Mas, na verdade, eu fracionei pra ser homem, tudo bonitinho, não foi? Foi, da outra vez, foi, tudo de manhã, de tarde, o que que a senhora fazia? Pulava as refeições, simplesmente. Aí, como é que não passa fome? Como é que não emagrece? Como é que emagrece? Não tem condições, o organismo não trabalha assim. Existem umas particularidades, mas, em regra, assim, geral, pra todo mundo, não funciona assim. Então, de acordo com a individualidade dela, dessa vez agora, eu fracionei de acordo com o que ela acostuma, entendeu? Fazer. Então, no lunch da manhã, eu botei a proteína do leite, botei o café que ela gosta. Então, eu consegui fracionar, conseguir adaptar pra ela as quantidades do café, do leite, o almoço pra ela, que não pode negligenciar. O lanche da tarde, eu botei um pão lá pra ela, não é, mãe? Uhum. Na janta, tem arroz, tem salada, tem feijão, tem carne. Né, mamãe? Você tá passando fome dessa vez agora? Não tô. Dessa vez agora, não? Você tá sentindo estressada, irritada, nervosa? Sentindo falta de alguma comida? Dessa vez, não. Tá tudo ok. Tanto que, entendi, eu não como arroz, igual hoje, eu não comi arroz. E tá sentindo falta? Não, eu comi, você vê, eu comi a carne, o feijão, né, a salada. E o que eu coloquei, não sei se podia, mas eu coloquei foi um pouco daquele negócio que eu fiz, aquele pirão que eu fiz. Né? Porque eu não ia comer o arroz, não comia o macarrão e tal. Mas aí eu coloquei bastante salada. Aí me saciou bastante. Isso aí é uma das coisas que eu expliquei pra minha mãe, a questão de trocar o alimento. Igual ela trocou o arroz pelo... Pelo pirão. Pirão. Que tem farinha, né? É. Então, no caso, tem carboidrato. Não é a mesma coisa, não é a mesma qualidade, não é a mesma quantidade. Mas ela fez uma escolha. Então, ela tem esse livre arbítrio de escolher. E aí eu tô conscientizando muito minha mãe com relação a isso, né? Se a senhora vai comer... Se sentiu vontade de comer pão de manhã, já fica ciente que a tarde não vai comer. Se a senhora comeu arroz no almoço, já fica ciente que na janta não vai ter. Então, ela tem uma quantidade de carboidrato pra comer por dia, uma quantidade de gordura, uma quantidade de proteína. E aí eu dividi pra ela. Falei, mãe, você pode comer isso, pode comer isso e isso. Só que você pode trocar os horários. Tem que você já trocou, né? Algumas vezes. Já tem dia que, tipo assim, quando a gente sai, que eu cheio que a gente, né? Não come nada na rua, que cheio com bastante fome, aí eu como arroz no almoço. Mas aí na janta, não. Igual antes. Eu fazia... Hoje eu vejo que era errado. Eu comia muito arroz, né? Que todo mundo sabe que eu gosto muito. É uma coisa que eu gosto muito, é arroz. E eu comia arroz com macarrão. Fazia aqueles macarrões mais gostosos. São dois carboidratos. É, aí eu fazia macarrão com molho branco, com peito de frango desfiado, tudo junto. Aquele negócio que dava pra você comer somente o macarrão. E eu comia o macarrão com arroz, ainda mais carne, mais salada e mais o que tivesse que eu tivesse... O que eu tivesse feito eu comia. E hoje não mais. Sem proporção nenhuma. Sem proporção nenhuma. E hoje não mais. Hoje eu... Tá se conscientizando primeiro, né? Eu tô me conscientizando, sim. Porque... Eu, assim, eu sou uma pessoa que tem uma grande facilidade pra perder peso. Mas eu também tenho uma grande... A facilidade pra ganhar é mais rápido. A facilidade que eu tenho pra ganhar é mais rápido. É... Eu tenho pra... Como é que é? A facilidade que eu tenho pra perder, eu tenho mais pra ganhar. Então eu perco fácil, mas eu ganho muito fácil também. Qualquer coisinha mais fácil ainda. Qualquer coisa, uma que eu sou ansiosa. Eu tenho ansiedade, é... Eu sou muito ansiosa, eu sou muito agitada, então... Minha mãe até diz que os cabelos da sobrancelha dela tá caindo. Gente, olha minha sobrancelha. Pra vocês verem uma coisa. Eu não tenho mais fio aqui, ó. Porque tá caindo ou porque eu tô com crise de ansiedade. Isso. E eu, esses dias agora, eu tenho tentado. Né? Eu diminui bastante, bastante mesmo. Assim, eu tenho tentado o máximo. Seguir a risca. A dieta que ela me passou. Tento o máximo. Tem dia que eu fico com fome. Na hora da refeição. Na hora ali, eu fico com fome. Mas aí depois passa. Vai saciando. É, aí vai saciando. Sinto vontade de comer as coisas. Sinto. Porque eu não sou de ficar comendo besteira. Tipo, biscoito. Doce. Chocolate. Não. Eu não. Eu gosto de comida de sal. Né? De comida em si. Então, assim... É... Quando eu não... Como eu fico sozinha, na parte do dia, praticamente... Elas não estão pra almoçar comigo. Às vezes eu não almoço. Porque eu não gosto de me alimentar só. Então, aí eu aproveitava a noite. Que tava todo mundo em casa. E aí eu... Caía na esparrela. Fazia pra elas, né? Porque mãe é boba, né? Quer sempre fazer o melhor. E aí, todo dia eu inventava uma coisa boa. E aí, eu caía na esparrela. Como diz a minha mãe. Mas hoje eu tô tomando consciência. Eu não sei. Igual eu falei com a Shell esses dias. Eu até chorei muito. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei com raiva dela dois dias. Porque ela falou que eu não ia emagrecer. Eu disse, não. A senhora não vai emagrecer. Ela tá com fogo mesmo. E eu fiquei muito triste. Porque ela tá vendo o meu esforço. E assim... Ela acha que o meu metabolismo é como o dela. De uma jovem de 23 anos. Eu tenho 42. É totalmente diferente. Eu sou realmente... Eu sou sedentária. Porque eu não consigo fazer exercício. Eu tenho preguiça. Ela faz exercício todos os dias lá aqui na área de casa. Eu não tenho ânimo nenhum pra ir. Uma que eu sinto muita dor na minha coluna. Por conta das hernias de disco que eu tenho. Então... Eu... Eu evito muito. Na verdade, eu não vou. Porque eu tenho muito medo. Eu me machuco com facilidade. Não. Então, assim... Eu sou um pouco sedentária mesmo. Mas... Eu até comentei com ela. Eu tô com... Assim... Eu não tenho tanta certeza que eu vou conseguir os 10 quilos. Mas é porque, assim... Minha mãe vê o meu treino. Meu treino já é um pouco mais intenso. Porque eu já tenho o costume de tá fazendo exercício. Os exercícios... Os exercícios que eu faço, realmente, é muito intenso. Porque eu gosto de treinar assim. É o meu jeito de treinar assim. Só que eu não vou passar pra minha mãe... Fazer 50 mil agachamento. Levantar não sei quantos quilos no supino. Ela não entende isso. Que quando eu vou fazer... Quando eu for passar o exercício pra ela... Vai ser exercício sem carga, sem peso. Pra ela adaptar. A questão da execução do movimento. Pra ela aprender. Porque a hernia de disco... É bem chato mesmo. Minha mãe, às vezes, dá a crise dela. E é bem chato passar por isso. Mas isso se cura também com o exercício. Porque o que acontece? Se você não fortalece a lombar... Todo o seu peso do corpo fica... Sobrecarregado na coluna. E a hernia de disco, ela é... Ela é no disco, né? Da coluna. Então, se você não fortalece uma região... Que no caso seria a da lombar... A dos quadríceps... A do core... Então, ela compensa pelo fato do sobrepeso... Compensa na coluna dela. Porque... É... Já não tem força muscular. Tem hernia de disco. Não tem, ó... Não tem força muscular. Não tem força na lombar. Mas na mão e nos braços é dele. Então, assim... Minha mãe... Eu falei que ela não vai emagrecer. Por quê? Ela não quer saber fazer nenhum tipo de exercício físico. Falei... Mãe, não é... Eu não quero que a senhora faça musculação. Eu não quero que você prejudique. Se tá com medo... Faz uma caminhada. Caminha 30 minutinhos. Vai lá no centro. Volta. Vai conversando. Vai com minha tia. Vai com não sei quem. Então, não tem a necessidade. É questão... É igual a senhora tá tendo a consciência agora com relação à dieta. Você vai precisar ter a consciência com relação ao exercício. Porque a conta não fecha. Não fecha. Igual eu falei pra senhora. Você vai emagrecer no primeiro momento. Porque vai desinchar. Igual a senhora tá desinchando. Que você já notou suas roupas mais assim. Você notou o fato? Não, eu notei também. Então, assim... Meu bucho diminuiu, Cheu? Não é. Você tem que ter consciência. Já tá doido no chão. Porque o exercício, galera, ele é pra fortalecimento. Ele é pra reduzir lesões. Ele é pra fortalecer as regiões do corpo. Pra que outras partes não sejam compensadas. E venha sentir dor na coluna, dor no joelho, dor no tornozelo. Dor no quadril. Não venha sentir dormência nos braços. A minha perna tá dormintinha. Pois é, por que será? Sedentarismo. Então, assim, não vai ser. E eu falei pra ela que ela não vai emagrecer se ela não fizer exercício. Falei mesmo. E repito. Se ela não ganhar o celular é porque ela não fez exercício. Eu vou ganhar. Sabe por quê, gente? Eu vou deixar bem claro neste vídeo. E você não tire na hora que você for editar. Eu vou ganhar o celular por um motivo. O principal de todos. Pelo meu esforço. Porque não é possível que você vai passar eu dois meses. Ah, então quer dizer que você tá fazendo só pelo celular. Não, não, Che. A qualidade de vida não conta. Não, Che. Não é isso. Eu já te expliquei. Você fala isso pra mim toda hora. Você me irrita com isso. Porque eu já vou dar uma rapada em você por causa disso. É sério. Com essa história eu tenho uma raiva de eu ficar passando fome e você falar que eu não vou emagrecer. É sério, Che. Eu tô me irritando com isso. Eu tô rindo de raiva. Tu sabe. Porque eu tô rindo de raiva. Porque eu vou dar uma rapada. Aí, eu vou ganhar esse celular sim, Che. Ou eu ganhando, ou perdendo 10 quilos, ou perdendo 8. Ou 7. Ou 2. Não, 2 eu acho que eu já perdi. Entendeu? Eu vou ganhar esse celular. Não é por conta que eu vou, ai, eu vou só emagrecer pelo celular. Não. Eu tô precisando muito. Você viu, caiu ontem, já nem fala mais o celular. Mas... Você vai te castigando. Vai fazer exercício. Cada vez que a senhora falar, ai, eu tenho preguiça de fazer exercício. Deus vai tirar uma tecla. Tá repreendido. Pois é. Então, assim, eu vou perder. Eu tô fazendo a minha parte. Tô. Você é testemunha. Tô ou não tô? Fala a verdade. Minha mãe tá se dedicando à alimentação, tá fazendo tudo certinho. Tem hora que é normal, cara. Você sair uma refeição livre na semana. Você comer... Sim, deixa eu contar de ontem. Rapidão. Ontem foi o aniversário de Duda, da minha outra filha. E assim, tinha muita coisa gostosa que eu gosto, que é salgados, torta. Não sou fã de doce, mas tinha doce, tinha coca, que eu gosto muito. Ela viu? Você viu? Que eu não... Eu comi pouquíssimo, não foi? Não extrapolei, eu quase não comi nada mesmo. Tipo, eu comi mesmo... Não comi cachorro-quente. Você vê que eu não comi. Então, assim, eu tô fazendo um esforço. Porque eu sei que se eu der lugar, eu vou querer comer. E se eu for igual um cachorro-quente pequeno. Desse tamanzinho. Se eu for comer um cachorro-quente, eu não vou me satisfazer. Eu vou querer comer mais. Então é melhor evitar. Então aí eu evito. Porque eu sei que vai saciar, vai me provocar mais. Então, eu prefiro não comer. Eu não, eu comi... Eu caí na esparrela. Foi mesmo? Eu comi 420 coxinhas, Xelene. Então, assim, eu tô fazendo um esforço. A minha parte eu tô fazendo. Eu tô olhando a Deus, pedindo a Deus pra me ajudar, né? Pra que realmente eu venha eliminar. Porque eu não quero perder. Porque eu não quero achar. Quem perde, acha, né? Eu não quero achar mais nada. É, exatamente. Então, assim, cara. A primeira coisa da dieta que tem que se fazer é trabalhar a mente. Entender o que você vai comer. Entender o que você pode comer. Compreender qual é o seu objetivo. Entender o processo. E saber que você não vai chegar lá se você não abdicar de algumas coisas. Se você não fizer por onde. É igual eu falei pra minha mãe. É... Não tem, não tem desvio. É uma coisa só. É você fazer dieta e fazer exercício físico de acordo com o seu objetivo. No caso da minha mãe, é perder. E detalhe, eu não como escondido. Porque tem gente que faz dieta. Tipo, igual ela, ela pôs a dieta pra mim. Ela não fica em casa. Eu fico sozinha. Então, se eu quisesse comer... Exatamente. O que? Qualquer coisa eu comia e ninguém ia saber. Exatamente. Só que eu coloquei na minha cabeça... Não, eu ia saber porque eu ia refletir no seu corpo. Sim. Não ia mudar. Exatamente. Mas só que o que que acontece? Eu ia tá mentindo pra mim mesma. Não pra você. Sim. Porque eu ia tentar ficar te iludindo o que eu tava fazendo. Sendo que eu mesma não estaria. Ia ser assim pra mim, né? Isso aí é questão de consciência, né? Igual muita gente fala, não emagreço, não emagreço, não emagreço, não emagreço. Mas vai saber porque que a pessoa não emagrece. Às vezes o problema não tá no arroz e feijão. Às vezes tá nas beliscadas entre uma refeição e outra. E é igual isso que minha mãe tá falando. Não adianta esconder de quem tá te ajudando, de quem tá te preparando, de quem... Da nutricionista, do professor de educação física, da academia. Se você não fizer a dieta, ela vai refletir em você. Então, não adianta. Tudo que a gente come, o corpo reage. Então, se você come certo, se você come pra um objetivo, seu corpo vai responder pra aquele objetivo. Se você tá tentando atingir aquele objetivo, mas tá se sabotando, o seu corpo vai responder a sua sabotagem. Entendeu? Então, ele não vai chegar ao objetivo certo. E aí você vai colocar Ns, desculpas, e não vai atingir o objetivo. Então, é isso. Minha mãe tá procurando entender a questão da dieta, se conscientizar. Eu tô ajudando muito ela nessa questão também. Porque eu, na minha mente, assim, eu sempre, eu gosto muito de meu ponto fraco de dieta até doce, mas eu procuro evitar ao extremo também, procuro evitar doce. Porque é igual a minha mãe falou. Se eu comer um, eu vou querer comer outro, comer, 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 comer. Então, a gente saber nossos limites, nossos pontos fracos e evitar. E quando for comer, comer com moderação, né? Não é proibido. Mas a dosagem, né, tem que ser ajustada de acordo com o seu objetivo. Então, assim, eu já tenho essa consciência de dieta, o que eu tenho que comer, o que eu preciso pra comer. Eu tô tentando passar isso pra minha mãe, pra que ela consiga atingir o objetivo. E tô trazendo isso aqui também, né, pra uma forma de motivação, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas, assim, como eu, como minha mãe, que tá nesse processo de emagrecimento. Que não é fácil, né? Que não é nada fácil, o processo de emagrecimento é muito doloroso, é muito complicado, é difícil, não é um processo simples, não é um processo fácil. E realmente só passa por isso quem entende o processo. Quem tá disposto a pagar o preço e fechado com aquilo. Não adianta hoje eu falar, ah, eu vou fazer, segunda-feira eu começo, segunda eu começo, segunda eu começo, e na segunda eu começo, na quarta já é dia do lixo. Não adianta, você tem que entender o processo e seguir a risca, o que é planejado. E detalhe, é... Quando eu como um pouco a mais agora do que eu comia, do que agora eu estou começando a me habituar a comer, eu sinto dor no estômago, minha barriga fica enorme, né, inchada, dói. Então eu vejo que é o excesso, né, que vai se adaptando. Exatamente, eu acho que o meu organismo já tá começando a se adaptar com pouca quantidade. Então, assim, quando eu como mais, algo mais, ou uma quantidade, vamos supor, um exemplo, num domingo, ah, hoje eu vou comer, hoje eu vou comer normal. Eu já não consigo comer normal como eu comia antes. Eu tento comer mais do que eu como na minha dieta, porém aí eu sinto uma dorzinha de estômago, já fico... Já evita pra onde a gente... Aí eu evito. Então eu evito, tenho... Tô tentando evitar comer mais do que eu consigo pra não ficar sentindo dor, porque eu já sinto outras dores, então não quero mais uma, né. Isso pra mim tá sendo bom, porque de certa forma é mais um jeito de... Mais um... Mais uma maneira, um incentivo pra eu não comer tanto. Pra evitar de sentir dor. É, isso aí é o corpo se adaptando às quantidades, o corpo entendendo o que que tá acontecendo, o processo, e reagindo a isso, né. É igual às vezes, às vezes até eu mesmo como alguma besteira, eu passo mal, eu fico com dor de estômago, tenho que tomar remédio, coisa que eu odeio também. Mas é coisa que eu já evito, entendeu? Então é assim, o nosso organismo vai respondendo a tudo que a gente coloca pra dentro dele. A gente coloca coisa boa, ele vai responder coisa boa. Se coloca coisa ruim, ele vai responder coisa ruim também, em forma de doenças, né. O like, não esquece do like. Tchau. É nóis.